O que é o lockdown radical? O começo, 4, 5 meses, assim. Acho que muita gente ficou, né? E aí foi ali de março, né? Até março, abril, maio, junho, julho. Começar a sair em agosto na rua. Eu não aguentei muito. Eu não aguentei... Eu nunca tive uma vida social muito ativa, né? Pra mim não teve muita diferença quando pegou o lockdown. É, eu acho que pros introvertidos não foi tanta diferença, assim, né? Foi normal. Eu só senti falta de poder caminhar num parque, num lugar, indo num shopping, sei lá, ver umas roupas na vitrine. Sim. E isso foi foda no início. E eu não aguentei muito. Eu comecei a sair, tentar ir em parque e tal. Cara, o problema é que eu gosto de... Eu gosto de fazer o show, eu gosto de... Por exemplo, o clube do Minhoca. Eu gosto de viajar pra fazer show. Porque pra mim a parte mais legal é o que antecede aquilo e o depois, tá ligado? Tipo, o momento do show em si acaba sendo uma hora só, tá ligado? Então, porra, você às vezes planeja toda uma viagem, planeja todo um show e tudo. Tudo aquilo envolve uma logística de 28, 30 horas, entre ida e vinda, pra uma hora no palco. Então, tipo, aquela uma hora, eu já sei que vai ser legal, tá ligado? Porque, tipo, tem pessoas que estão indo lá pra me ver. Então, vai ser uma coisa que provavelmente vai ser positiva. Só que aí eu tento fazer, tipo, o negócio inteiro ser legal de um jeito que, porra, eu chego bem antes no pico, gosto de conhecer, gosto de trocar uma ideia com o público, gosto de ficar zanzando pelo bar, gosto de ficar depois pra bater um papo, trocar uma ideia, tirar uma foto. Vamos pra tal lugar depois? Gosto de ir, sabe? Eu gosto do rolê inteiro. E agora não tá tendo nada disso. Porque os shows estão acontecendo com uma limitação muito grande, tá ligado? E aí eu preferi não fazer. Tu não fez aquele show pra carro? De jeito nenhum. Não fiz. Você não tem uma foto minha contando uma piada pra um sandeiro. Não tem. Com as cozininhas pipi, pipi. Não tem.